e olha o prefeito é o prefeito olha que coisa né eu vou trabalhar calma calma galera calma meu deus dois para que eu falar já espera que que código é esse aí como é que eu vou saber o que é dança 181 um passo para cá oito para lá e um para cá vamos lá no já um dois três e já desenrola bate joga de ladinho desenrola bate joga de ladinho é o resto eu esqueci mas continua desenrola bate joga de ladinho que cena hein ó o que todo mundo queria hein ó ai que lindo gente eu tô muito emocionada gente que cena linda ai eu me coloco em hollywood essa cena gente sério muita foto gente muita foto gente explodiu até o vidro ali de tanta emoção que foi aqui foi um pedido e aí 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 Obrigado.